Pois é, hospitais lotados e rede de saúde à beira de um colapso. Aqui em Aracaju, as internações por Covid-19 aumentaram 65% em três semanas e a demanda da UTI subiu 80%. Esses são dados do relatório elaborado pelo professor do Departamento de Educação e Saúde da Universidade Federal do Sergipe, Paulo Ricardo Martins. E para detalhar mais informações sobre essa pesquisa, eu vou conversar com ele agora. Professor, boa noite e muito obrigado aqui pela sua presença aqui no Jornal do Estado. É uma situação preocupante, não é mesmo, professor? É isso que nós falamos agora desse relatório? Exato, Juvão. Boa noite, um prazer imenso estar falando contigo e discutindo um pouquinho sobre a situação atual da pandemia aqui em Sergipe, especialmente aqui na nossa capital. A gente fez esse relatório, na verdade, tem feito relatórios, né, Juvão, regularmente para acompanhar a evolução da pandemia. A gente entrega esses relatórios, obviamente, que são frutos dos nossos estudos, das nossas pesquisas. Entrega esses relatórios para os órgãos competentes na tentativa de ajudar na elaboração de estratégias, de políticas públicas nesse enfrentamento. Esse novo relatório foi feito especificamente para o município de Aracaju, onde a gente faz uma análise, tá, da segunda onda da Covid-19, né, especialmente no período de 1º de outubro do ano passado, que foi quando essa segunda onda começou efetivamente a se tornar mais clara, até o último dia 6, 6 de março. Então, a gente acabou observando nesse relatório, de uma maneira geral, tá, um aumento importante nas hospitalizações aqui no município, tá, de Aracajuanos. A gente observou que, a partir do dia 15 de fevereiro, Juvão, ou seja, há três semanas atrás, houve um aumento de cerca de 65%, tá, dessas hospitalizações, sendo que a maioria dessas hospitalizações, obviamente, aconteceram, ou vem acontecendo, em termos de leitos de terapia intensiva. A gente observou, nesse mesmo período, um acréscimo de 80%, tá, nos internamentos em UTI, e 55% nos leitos de enfermaria, isso num período de apenas três semanas. Um dado que nos chamou bastante atenção, Juvão, nessa nova análise, é uma inversão do comportamento das hospitalizações, tá, que a gente também observou agora a partir do início de fevereiro, onde a gente acaba tendo uma maior procura, tá, por internamento em leitos de enfermaria por adultos jovens, tá, ou seja, por indivíduos abaixo dos 60 anos. Então, nesse mesmo período agora, dessas três últimas semanas, a gente observou um aumento de 75%, tá, de internamentos em enfermaria por adultos mais jovens. Em relação aos leitos de UTI, tá, o comportamento continua sendo o mesmo, ou seja, o maior volume de internamentos ao longo de toda a série histórica por indivíduos acima dos 60 anos, né, que são exatamente aqueles indivíduos que apresentam um maior número de comorbidades e que têm, obviamente, o maior risco de óbito por complicações da doença. Então, esse relatório, ele acaba mostrando esse aumento substancial, tá, das hospitalizações aqui em Aracaju, a partir, especialmente, das últimas três semanas, com essa inversão do comportamento, tá, em relação à faixa etária. Realmente, são números que deixam toda a população, a classe médica, principalmente, preocupado, né, professor? Agora, com relação às medidas restritivas, essas novas medidas anunciadas pelo governo do Estado hoje, eu tenho a impressão que o senhor já deve ter conhecimento das medidas anunciadas pelo governador Belivaldo Chagas, como o senhor avalia? Exato, essas medidas, né, Giovão, elas têm o objetivo de tentar diminuir a transmissão, tá, do vírus entre as pessoas, e aí, consequentemente, diminuir, né, o internamento, tanto em enfermarias quanto em leitos de UTI, e, consequentemente, os óbitos também é medida, é, que a campanha de vacinação, ela vai sendo feita, tá. Então, é uma tentativa, é, uma tentativa, através da restrição, né, de alguns, de alguns segmentos, né, de diminuir essa transmissão, essa transmissão do vírus. Agora, é importante também, é, deixar, deixar claro, é, Giovã, que essas medidas, elas feitas de forma isolada, elas acabam tendo, é, um efeito menor do que se espera, tá, é, a medida que a gente, é, solicita, a gente apela à população, tá, que volte a aderir às medidas que já estão, que já são, é, tão conhecidas, né, desde o início da pandemia, é, que são o uso da máscara, né, o uso do álcool gel, a higienização regular das mãos, e, especialmente, evitar as aglomerações, né, a gente tem visto, é, nas últimas semanas, aqui na, na nossa capital, um volume muito grande de pessoas na rua, já sem usar as máscaras, né, e uma quantidade de aglomerações totalmente desnecessárias, e que, obviamente, contribuem, tá, pra que a gente tenha esse, essa escalada importante, é, nos internamentos aqui, nos hospitais, é, da nossa capital. Então, o comportamento da população, Giovã, ele acaba influenciando, e muito, tá, o cenário atual da pandemia aqui. E esse cenário, infelizmente, ainda é de piora, tá certo? A gente, as nossas projeções, elas acabam indicando que a gente ainda vai ter problemas, tá, se esse comportamento, se não houver uma mudança desse comportamento, mesmo com a ampliação dos leitos de enfermaria e UTI, né, que o governo do estado e a prefeitura de Aracaju já tem planejado a partir dessa semana, se esse comportamento não modificar. A gente tem participado de algumas reuniões, tá, especialmente junto ao Comitê de Operações Emergenciais aqui da prefeitura, e todas essas análises, elas acabam servindo, tá, como uma importante base pra determinação dessas políticas públicas. Então, a partir desses dados, por exemplo, que foram apresentados, inclusive, semana passada e atualizados essa semana, a prefeitura de Aracaju já noticiou, tá, no início dessa semana, ampliação, por exemplo, da testagem por RT-PCR em adultos jovens assintomáticos, tá certo, através do programa Teste-Ajur, com consequência, com consequente rastreamento dos contatos, isolamento dos casos positivos, exatamente por conta dessa mudança de comportamento, tá, dos internamentos por adultos jovens em enfermarias, e a ampliação também do programa de vacinação. Então, essa semana agora, além da ampliação da vacinação para os idosos com 76, 77 anos, amanhã já vai iniciar a vacinação para os idosos de 75 anos. Então, é com base nessas informações que algumas dessas estratégias são adotadas para tentar, de alguma forma, controlar a transmissão do vírus, diminuir as taxas de internamento, e, consequentemente, os óbitos. Mas é de fundamental importância, Giovanna, que as pessoas também contribuam, façam a sua parte, tá, com medidas tão básicas, tá, que evitam a transmissão desse vírus, que é, basicamente, usar a máscara, né, fazer a higienização das mãos, o álcool gel, e evitar, obviamente, as aglomerações. Sem isso, vai ser muito difícil, tá, a gente controlar, curto e médio prazo, essa pandemia, à medida que o programa de vacinação, querendo ou não, é mais lento do que deveria ser. Exatamente. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Estado. Uma boa noite para o senhor, viu? Vamos torcer... Obrigado, boa noite. Vamos torcer que esse quadro melhore, né? Sem dúvida. Se Deus quiser, se Deus quiser. Um abraço para o senhor, viu? Obrigado, um abraço. E aí E aí E aí Obrigado.